Desafio do Travessão com Gaules, Kelvin, Apoca e Andres, continuando naquela série de gravações que eles fizeram tudo no mesmo dia provavelmente né rapaziada Vamos ver aqui, é o clássico Desafio do Travessão, um dos primeiros desafios aí do Youtube brasileiro com... A gente pode dizer que o Fred do Desimpedir foi o dono dessa parada né véi É ele que né, é o cara que levou o Desafio do Travessão pro auge, pro topo, todo mundo fez essa parada velho Vamos ver aqui agora, esses craques fazendo, eu acabei de almoçar mas tomei na lombeira tá ligado Então tipo assim, se eu tiver meio com sono, se eu der uma pescada aqui, não fique irritado não Estamos aqui, juntamos a galera da G3X pra gente fazer um dia aí de desafios, fazer uns conteúdos aí pra vocês ficarem ligados E também dar uma engajada com a galera né legal Com certeza, tamo aí ó, saí de casa e hoje nós vai tentar fazer, achar alguma coisinha né Tiramos o homem de casa, agora vamos Me chamaram pra perder aqui, mas eu vou tentar representar e não ficar em último É isso aí Apocão E hoje o nosso... Chamaram pra perder meu Esse foi o primeiro que eles gravaram esse par né Desafio, é o desafio do Travessão, pra gente ver se aquela batida sua, o Pocão tá em dia Forquilha vale quanto? Olha, Forquilha vai valer 15 Tá O Travessão vai valer 10 E as traves laterais... E quando bate com o mojo? 5 5 E o gol vale 1 E o gol vale 1 Gol vale 1, beleza E errou o gol, menos 1 Tá Vai botar uma dificuldade É Você tem o gol, o gol tá falado Quem começa? É, o A10 Você vê que o K9 tem a moral do caramba lá dentro da G3X né velho K9 falou, tá falado Não tem meia conversa não, tá ligado? O cara deu a regra ali, os caras só escutam Ah, vai lá Aí o objetivo é ficar cornetando mesmo, entendeu? Tá Todo chute dele é cornetar ou elogiar Pressão? É, é ó, pressão Quando bate com o nojo e acerta, tem mais ponto? O Andresco outro dia, mano, eu tava vendo ali no Instagram Comecei a seguir ele depois que a gente começou a ver esses vídeos né Cara, simplesmente fotinha com o Vini Júnior, véi Que de cara, tá? Vendo o jogo do Real Madrid os caramba, filho Tá com moral o Andresco na praça Vambora Vambora a 10, a primeira batida A primeira é difícil, a primeira é difícil Se eu acertar a primeira, a primeira é difícil Toma Menos um Toma Linda Ai Calma Vamos pra segunda Mano, eu acho que o desafio do travessão seria um dos poucos desafios que eu não passaria vergonha, véi Desses aqui que eles fizeram Você já vai pegando a batida, entendeu? Que isso? Faz parte, faz parte Alô, brecha, tem como comprar um Whey? Toma Ihhh Já tá com um de nota É Nesse momento, acho que se eu só chutar relando pro gol, eu ganho Tá no jogo, né, pô? Não precisa fazer muita coisa Agora É agora, agora vem os 10 Mano, mas é a linha tênue, né, véi? Entre você acertar e você errar Um é 10, outro é menos Valeu, valeu, valeu Um ponto Valeu, valeu, valeu Fiz dois, fiz dois pontinhos Não, não, não Você fez dois gols Vai forçar, né, Apocal Não, mas eu não vou, pô Aí vai ficar fora Não, não O objetivo é a travessão, pô Então vai você, Apocal Cinco pontos Ah, por isso que o Apoca tava sem tênis nos outros desafios, mano Por que com esse tênis aí ia zoar de jogar bola É que eu acho que vai ficar soltando mesmo, mas Ó o Pocão, já inventando história Ih, jogador faceira, é Tem que ir pro Ultimate Monster, né Aí, ó É, fazedor de cera Mas não é culpa minha, não Tem que bater ela forte, mas ela reta Essa bola é parecida mesmo com a da Liga? Ah, não, mano Não é, né Tipo assim, não é Nem lembro exatamente com a da Liga É mais pesada do jogo, né Principalmente quando colocava a laranja dos dois minutos Nossa, a laranja é pesada A laranja é pesada Isso é louco, mano No primeiro jogo foi um sofrimento, rapaz Na hora que colocou aquela bola lá Primeira vez que eu peguei na bola É, eu não tava entendendo Por que que fizeram essa? Que alguém joga bola demais, né Mano, a galera pediu pra eu reagir aos vídeos Aos jogos da G3X aqui pra vocês, véi No campeonato É, mas pô, os jogos já passaram, mano Se pra gente reage, tipo, ao jogo mais pica que teve Que teve um jogo lá que foi emoção pura Contra a Fúria É, deixe aí nos comentários se vocês gostariam desse tipo de vídeo, tá ligado? É, mas aquela bolinha laranja salvou a nossa Que os joguinhos são doidos, né? É, a bolinha laranja fez milagre É a dos dois minutos final? Vamos lá? Vamos lá, hein Apocal, não é pressão Não é pressão Mas se errar o gol é menos um, hein? Chuteira plataforma Então É Promessa que eu venho de chuteira a partir do ano que vem Plataforma nova Errou Que isso aí, véi Eu tô atrás do seu Que que é isso aí, mano? Não Ô, o Apo Mano, a gente viu ele chutando as bolas ali, tipo, de Do escanteio, tá ligado? Mano, ele consegue fazer melhor que isso Tá maluco, mano Pô, essa, moleque Menos um Que batida, cara Pô, mas esse tênis aí não dá, véi Melhor descalço mesmo, véi Cachorro Toma Menos dois Eu vou tentar chutar pra cima, meu, véi Aí, Apocal Ai, Deus, ele queria que eu saia menos três Essa tem que ser ousada, não tem? Não tem estraga esse dia Mais duas, sem medo, Apocal Ó Um golzinho Ah, menos dois Bora, Apocal Minha estratégia foi errada Se fizer o gol já empata Faz o gol que eu não vou sair comemorando Bora Ai, meu, meu Ai, meu, meu Ai, meu, cara Vamos chamar o VAR pra ver se foi na porquilha Nossa, hein Vamos chamar o VAR Muito bom, muito bom Eu gostei da batida por mim É só no ângulo que eu vou bater na tráve Deus, eu vou comigo que a sua bola ia pegar lá na porquilha Essa eu dei uma geladinha Ah, ele tentou sentar na porquilha das duas primeiras Deu mole, mano, não, véi Eu acho que, eu posso falar na moral? Tipo assim Entre forquilha, trave e travessão Eu acho que o travessão é mais fácil, véi A furquilha pra mim Eu acho que a furquilha é, tipo, muito difícil, véi E eu acho a trave mais difícil que o travessão, mano Juro pra vocês Eu acho que o travessão é mais fácil, véi Sério mesmo, mano É a geladinha É Se bem que a trave, você pode rolar na trave também, né? Fala, tribo, beleza? Tô passando aqui pra pedir pra você deixar Eu acho que a batida do travessão, que você bate ela fatichada É mais padrão, tá ligado? Do que a da trave Que seria uma bola que tem várias formas de bater nela, na verdade O seu like E se inscrever no canal da G3X Já sou inscrito já Continua que tá massa pra caramba Totalmente e exclusivamente pra vocês, beleza? E também deixar nos comentários aí Sugestões De o que vocês querem ver do conteúdo Quais desafios E também Os comentários aí Pra vocês sugerirem Quem vocês querem Que a gente convide também Pra participar dos desafios, beleza? Chama eu Quando vocês colarem em Belo Horizonte Só chamar eu Eu posso ir pra São Paulo também O vídeo Deixa seu like E se inscreva no canal Tamo junto Cara, mó folgado, né? Porque eu não gosto de sair de casa, mano É foda, velho Quero ver meu presidente Eu quero ver meu presidente Olha lá Só postura já dá pra saber que Aí vem coisa boa aí Pô, ninguém vai acertar Olha quem vai acertar Olha o presido agora Vocês que duvidaram dele Porque ele errou dois pênaltis Lá na Kings League Vocês vão ver agora O homem tá transformado O Gaules errar esses pênaltis Foi sacanagem Eu achei muito que ele ia acertar Olha como é que ele vai Olha lá, batida Oh, beleza Alô, Cea Gil Pérez Aí fora é a mesma coisa Oh, 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 oh Nossa Merecia Merecia não quer dizer nada O homem tá com a batida O homem tá com a batida Mano, a viradinha de corpo dele assim Mirando muito mais Dois pontinhos Batou Não, não Um ponto É, um ponto Um ponto Um ponto Já tá empatado com um ponto Ah, dez Ai, meu Deus Da trave Beleza Valeu Vai garantir Essa estratégia era boa É que eu bati errado E no alto Sem ser rolando É, filho Sem ser rolando A moral Essa estratégia era boa da trave Vem, velho Só pra... Ai O cabeção dele ficou na frente É, campeão É, campeão Segue, segue o líder Peraí, foi quanto então? Cinco, seis, seis Sete menos um É, seis, sete menos um Sete menos um Sete pontos Sete, o quê? É, í Excelente Só o travessão, mentira Excelente O Kelvin ele vai buscar O Kelvin ele vai buscar Eu sou ousado Temos subir a barra aí, patrote Temos contratação nova Na próxima temporada É, eu acho que o Kelvin acerta Pelo menos duas O Kelvin ele não vai buscar Só pra vencer E os caras achando Que eu não errei o pênalti Lá pro propósito Acreditaram O golfe Ficar mais ou menos Comigo é pra ganhar Não tem esse negócio Aí, ó Eu acho que duas ele acerta Aqui tá muito calor K9 Vai, K9 Sai Menos um Menos um Foi terceiro Menos um Menos um Meu Deus do céu, velho Tenho pressão Vou acertar um Calma Tá negativo Oito Ele é bom de bola Esse cara Não tem como, velho Vocês acharam que ele ia acertar Em cima Ele é bom de bola Pô, que bom Que bom que é o jogador certo Que tá no número do meu time Eu vou falar um negócio Eu podia só rolar a bola pro gol Tava que eu já ia garantir Tem oito Menos dois Eu quero buscar a goleada Então Eu quero buscar a goleada Eu quero ver Aí, ó A goleada Eu quero buscar a goleada Tá dando miguia pra não perder ponto Toma, moleque Toma, moleque Foi vinte Vinte Gol Gol É de três Eu tava fazendo por ele Mano, caramba Não, mano Na moral Não teve um desafio Que a gente viu até hoje Eu acho que o Kelvin perdeu, mano A gente viu Ele no futsal Com o Capita Contra o Lino E o outro cara Que eu vou esquecer o nome agora, mano Ele ganhou Teve os dois desafios do G3X já Ele ganhou Mais esse Ele ganhou E teve o desafio lá do Desimpedidos Que quem é o melhor jogador do YouTube Ele ganhou, véi A gente viu cinco desafios Do cara E ele ganhou todos Todos Contra uns caras bons de bola Em boa parte dos vídeos, tá ligado? O Andrés é bom de bola pra caramba, mano 21 menos 2, 19, então Parabéns, caramba É isso Nós dois somos ousados É, ousado A gente não tem isso de... É, ousado, ousado Pô, pô, calma É a batida, moleque O Andrés vai ficar mais uma meia hora aí, né? Não, aí é o seguinte Todo desafio O Lanterna Tem uma prenda Não sou eu? Não, mas aí vocês avisaram agora Não, não, não Não sou eu Só que Eu acho que pelo nível do A10 Ele também merece pagar a prenda Porque o jogador Fazer um ponto Merece Merece pagar a prenda Não é deixar nos comentários Quais as próximas Se chamar uma penca de youtuber aí Os caras fazem mais de um ponto, velho Fala aí, essa é a verdade As prendas que vai pagar É isso aí Eu arrisquei na batida diferente também Isso eles não falam Olha aí Então, o Gal já falou Nos próximos Vocês vão deixar nos comentários Quais vão ser as prendas Para os próximos Lanterninhas Mas hoje Vamos colocar uma prendinha Já pode fazer de leve, né? O Pocão tá meio cansado Já treinou O Pocão treinou Vamos fazer um Vou ter que pagar sozinho Então Não, o Pocão tem que pagar junto O que é isso? Qual é a prenda? Eu acho que tá um calorzinho legal, né? Acho que pegar uma aguinha para nós lá Um Gatorade Já acho que já Já tá vendo ele falando de pedidos Pô, o cara é gente boa pra caralho Eu vou mandar para o lado Pelo menos uns 30 flexão aí Fazer uma aguinha lá para a gente Fazer um favor Vocês dois lá Vou ficar na sombrinha aqui, Gal Para a gente poder ficar tranquilo Beber uma aguinha Caraca Vem água aí Não deu nem para aquecer Os caras já estavam no elástico Já tem prenda agora Agora tem prenda Agora tem prenda, meu Aí não dá, velho Aproveitar que a gente tá bem Pô, o Pocão é muito paulista, né, mano? É, exatamente Desafio é para isso Desafiou Não conseguiu cumprir o negócio Lanterna Eu vou jogar água na cabeça do canó Eu não tô nem aí Aí o fim da aguinha aí, ó Tá calor É, tá quente Essa da água vai ser parada Vamos, agora tem prenda Daqui a pouco eu tô fazendo flexão O pior foi o Pocão tentando bater rasteiro Eu nunca vi essa, não Desafio do travessão Não é que a minha ideia é ela tentar bater para cá Ou ela faz gol ou ela pega na trave Mas é o que que não ia dar certo Obrigado Aí, rapaziada, tá pago, né Uma aguinha geladinha, né, para a gente que ganhou Rapaziada, esse foi nosso desafio do travessão E você aí que gostou Já se inscreve aí no canal Ajuda a gente Deixa seu like também Que isso daí faz a gente crescer cada dia mais Isso daqui é para eles, né Com certeza Deixa aí nos comentários Valeu demais, velho Quem vocês achou que ia mandar bem Se mandou mesmo E sugestões aí Na próxima vez que eu jogar Eu não vou ficar em último, não Tá prometido É, isso aí Deixa a sugestão já para o próximo desafio O que vocês querem ver Que a gente vai atender vocês Beleza, tamo junto, rapaziada Valeu Pô, muito bom o vídeo, velho E o Kelvin está mandando bem na apresentação dos vídeos, velho Pô, o cara, até onde eu sei, ele é só jogador, tá ligado E agora ele está apresentando mó da horinha os trens Tá maneiro, velho Tá maneiro Bom vídeo, gostei O G3X está voando, meus amigos